Boa tarde pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tamo aqui plantando mandioca na empeletada meia grande. Dá um alô aí, irmão Nath. Dá um alô aí, como é o nome da outra? Cadê ela? Como é teu nome mesmo? A Helena, a Helena tá com vergonha ali, ó. Todo dia é feriado. Ué, tem que trabalhar, né não? Tem que trabalhar demais, igualmente a mim. Na segunda eu vou pra feira, na terça eu volto, na quarta eu me deito, na quinta eu me alavanto, na sexta eu não saio do canto, no sábado eu não trabalho, no domingo é dia santo. E o que é isso aí que você vai levando aí? Essa é a vida do trabalhador comigo. E o que é isso que você vai levando aí? Aqui é um pequeno indaiá, é o Guaraná. É, né? Pra dar um grau, né? Pra dar um grau e a sustença do trabalhador é essa. Tu tava fazendo o que aqui nessa roça? Eu tava só aqui administrando, mas resolvi trabalhar também. Resolveu, né? Senão não recebe, né? Senão se a gente não trabalha, não recebe. Não recebe não. Deixa eu ir ali onde tá aquela senhora ali. Eu tava pensando aí numa atuada pra eu soltar daqui a pouco. Bora. Atuada é um verso. Ah, olha. Aqui, tá plantando. A rocha manirvando a cova. A patroa foi dar uma voltinha, já já ela chega. Já daqui é minha colega de trabalho. Olá, gente. Eu trabalhei, mas já tá plantando uma joga. Aí a desenrolada toda, menino. Vamos, gente, pra eu trabalhar. Sim, pinicando essa manirva de manhã. O que é que a gente achou? Uma cobra. Menina. Desse tamanho. Vermelho no ferrão. Vermelho no ferrão. E a pãe. Oxe. Foi plantado até o rabo da cobra. Eita, meu Deus do céu. E nós vamos pinicar esse resto, ó. Boa. Esse e aquele ali. Oito da rocha de mandioca que nós vamos plantar daqui pra amanhã, né? É verdade. Tem que pegar para nós daí e os calos no palcarro. Isso, calo da mão da tua mão. E cadê os calos, hein? Cadê os calos? E aí, e aí? Prova de INSS. E aí, pensou na toada aí, meu jovem? Estava pensando, minha jovem. Sim. A toada. Qual é a toada que você canta a mãozinha roça? Qual é a toada que você gosta? Diz aí. Cadê aquela do boi cigano? Ainda sabe? Na hora. Claro. Preciso enrolar aí. Fui uma festa no sertão pernambucano. Peguei o boi mais valente do sertão. O fazendeiro me abraçou e foi falando. Esse boato corre mais de 15 anos. Tem um diploma para quem pegar cigano. E deixa ele amarrado no moreno. E aí, tá isso aí, Manete? Agora eu só queria saber uma coisa. Quem é que canta fora de hora? É tu. Na roça. Não, peraí. O galo? É o galo, morena? É. É o galo? Na roça é tu. Mas se enganou um pouco. É quem? Quem canta fora de hora é o caburé, o corujão e o caipora. O cavalo quando enche, o menino quando chora. Agora é o galo com o papo cheio. Ele não canta fora de hora. Quem mexe no raço é ele. Você é desenralado, não é? É. A menina botando a maniva aqui na cova. Eu parei para filmar, mas eu estou adubando. Vou pedir para o menino filmar um pouquinho o adubando ali. Vou mostrar como é. É verdade. Vai filmar. Olha aí. A outra aqui. A Helena está com vergonha. Um pouquinho de vergonha. Bora, Helena. Para tu filmar eu ali. Bora. Deixa aí um pouquinho. Para tu filmar eu ali. Botando o adubo na cova, né? Vamos lá. Sai pela tela de hoje, parceiro. Mas não posso parar, não. Para lá é ruim, não é não? É sim. Não pode. Não pode. Aí aqui é para ter uma jogada do ar. É a verregrada para ver que dá uma coisinha melhor. É que é assim. Junho de bode, calparo e convergência. aí a pisadinha é essa aqui deixa eu ver qual é a carreira que eu não botei aqui essa aqui aí a pisada é essa então naduco na corra essa mandioca vai dar boa não vale com certeza minha patrô foi estudar vou ter uma saída mas está dela aqui tem tempo eu mostro mais coisa beleza pessoal valeu como é Dita depois que a pessoa termina que vai pra casa aí fica mais alegre canta aí um atuando pra nós é porque tem muitas mulheres que pensam que o homem é escravo dela que o marido vai trabalhar meio-dia vem almoçar chega em casa a mula não tá ninguém dá notícia dela mas tem muitas mulher que pensa que o homem é o escravo dela só anda cheirando a perfume aprende logo um costume que nem mulher de novembro mas tem muitas mulher que pensa que o homem é o escravo dela aí no tempo da mocidade se larga na vaidade toda cheia de maldade quando chega na idade quando chega na idade os homens se afastam dela toma miserável mas tem muitas mulheres que pensa que o homem é o escravo dela escreve essa atuada com poesia e repente mas quem tiver mulher valente tome cuidado com ela e quem tiver mulher valente tome cuidado com ela e quem tiver mulher valente cuidado com ela cuidado com ela peixeira as mulheres são valentes demais hein dessas que andam com a faca na cintura ai pronto as feias vão e as bonitas ficam eita já tenta é uma que tu canta ai que dizem que mata a feia o pica a feia vai as bonitas ai fica as bonitas e as feias faz o bem não quer sair não com essa na live vai tita tem que querer cantar live o love ou a love? a love o love então o love é o love é o love é a galega é tita e é? é? é ou não é? se o love é as galegas as morenas se der tempo é se o love mais verdadeiro é as morenas as morenas se der tempo a ver as a galegas a galegas